Justiça, né, Touro? Essa justiça, você impôs pra si mesmo, pra si mesma também. Do tipo, eu não aceito mais o que eu não mereço. Eu quero generosidade e consideração, porque é isso que eu tenho pelos outros. Eu tenho consideração e generosidade pelo próximo. Eu amo ao próximo, então agora eu só aceito me relacionar com pessoas assim. Então, Touro fez muitos cortes pra tentar equilibrar, tentando equilibrar as situações. Touro, você conseguiu, tá? Você conseguiu, e se você já não está vivendo esse 10 de copas, é o que vem pra você muito em breve. É muita resolução pra chegar referente a esse problema que você trouxe aqui pra mesa. E a carta do 10 de copas fala isso. A carta do 10 de copas é quando você encontra conforto, quando você consegue realizar o que você queria, encontra felicidade, contentamento, realização, em todos os setores da vida. Principalmente se é relacionamento amoroso, afetivo ou setor familiar. A carta do 10 de copas é quando você encontra o que você encontra o que você encontra o que você encontra.